Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Remo terá novidades no time titular que enfrentará o Caeté, neste sábado 19, às 15h30, lá no Diogão, jogo de ida das quartas de final do Parazão, sem o atacante Brenner. Em plena transição, Raul consegue uma chance na equipe de Paulo Bonamigo, venho para marcar gols, quero ajudar meus companheiros em campo e dar o meu melhor. Tenho recebido muitas mensagens de apoio nesses dias e tenho certeza que dará muito certo, estas duas semanas foram muito importantes, nós conseguimos trabalhar. Parte física Nós com a equipe estamos bem para essa partida, enfatizou Raul, após 13 dias, o Leão vai voltar a entrar em campo. O duelo contra o Caeté vale uma vaga nas semifinais do Parazão e o primeiro encontro será no campo do adversário. E o fator gramado é o que preocupa o atacante estreante de titular Raul. Trabalhamos bem essa semana, vamos focados enfrentar o Caeté para buscar a vitória. Olhamos algumas imagens deles, o jogo vai ser difícil. O campo não é muito bom, mas espero fazer uma boa partida, ressaltou Raul. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.